A sombra de um crime hediondo volta a provocar indignação em São Paulo. Depois de robinho e de grafite, agora é o jogador Luiz Fabiano que tem a mãe sequestrada. E um bebê de um ano e dez meses está na lista de reféns no estado. Na crise dos hospitais no Rio, o prefeito diz que aprova a intervenção federal. Uma pesquisa mostra que estudantes de baixa renda têm acesso à universidade. E a proporção de negros no ensino superior é semelhante à da população brasileira. Restrições de tráfego congestionam a estrada entre São Paulo e Curitiba. Cinco metros de comprimento, um gigante devorador de homens é capturado em Uganda. Madrid relembra o ataque terrorista de 2004. João Paulo II volta a falar em público depois da cirurgia na garganta. Na convocação da seleção brasileira, Parreira elogia Ronaldo. E anuncia que o goleiro do pentacampeonato está de volta. O Jornal Nacional começa em um minuto. O Jornal Nacional começa em um minuto.